Vamos de dica de Stories, porque eu sei que você quer fazer Stories para você conseguir crescer mais, engajar mais e vender mais através dos seus Stories. Portanto, hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu celular qual o aplicativo que eu uso para ter fontes diferentes, entre outras coisinhas mais. Porque esse aplicativo assim, minha gente, além dele ser gratuito, ele ainda tem a versão Pro, que assim, é R$2 a versão Pro. Só R$2. E você consegue muita, mas muitas fontes e muitos bichinhos ali que você pode entreter a sua audiência através dos seus Stories. Se você não me conhece, eu sou Lorena Nasca e aqui eu dou dicas incríveis para você que quer alcançar os seus resultados lá no Instagram. Então, já se inscreve aqui nesse canal, ativa as notificações. Isso é muito importante, porque senão o YouTube não vai mandar os vídeos para você. Aí você não vai ficar sabendo das últimas novidades e você também não vai ficar sabendo como fazer esses Stories diferentões. Então, se inscreve, deixa seu like. Aqui na descrição tem vários links que vão te ajudar realmente a levar o Instagram mais a sério e obter os seus resultados ou potencializar os seus resultados. Então, dá uma olhada aqui, baixa o e-book. Gente, entra lá para o Telegram, nunca te pedi nada. Vai para lá que você vai conhecer outras pessoas, quem sabe até fazer algum tipo de parceria aí para vocês crescerem cada vez mais. Então, agora, vamos direto para a tela do meu celular, se você ficar com alguma dúvida, se tiver alguma coisa que você não sabe, que você falou assim, ah, Lore, você fez, mas eu tentei fazer aqui e eu não consegui, pode deixar nos comentários que eu vou responder todo mundo. E talvez eu faça vídeos aqui respondendo os seus comentários em vídeo. Olha só como eu sou uma menina bacana, olha só como eu quero realmente que você tenha resultados aí no seu Instagram. Então, chega de enrolação e bora para o vídeo. O aplicativo que eu vou indicar para vocês é esse aqui chamado Letras Diferentes. Eu vou deixar um post lá no blog onde você consegue baixar esse aplicativo. Quando você entra nele, você vai ver que tem algumas opções aqui. Símbolos, decorações, letras grandes, pesquisar letras, artes, tem muita coisa. Então, vamos clicar no primeiro aqui para você dar uma olhada. Esses símbolos aqui, maioria deles, não maioria, mas muitos deles, você consegue achar no próprio teclado do seu celular. Mas tem muitos símbolos aqui, se você dar uma olhadinha boa aqui, você vai ver que você não encontra no teclado. Você pode usar eles também nos seus stories. Agora, vamos dar uma outra olhada aqui em decorações. Tem esses bonequinhos aqui, que também tem como você copiar e colar lá nos seus stories. E dá para fazer, assim, coisas bem diferentes mesmo. Aqui tem os packs, né? Agora, vamos letras grandes. Eu vou colocar o meu nome aqui, para você ver como é que ficaria, né? Para você visualizar melhor. Então, vou colocar lore, ficaria assim. E é uma coisa que também você pode copiar e colar. Vamos para o próximo, que é o letras. Aqui, minha gente, você vai ter 72 opções de letras. Então, você digita o seu texto lá em cima. E embaixo, aqui em azul, vai aparecer os tipos da letra. Você vai mudando aqui esses números, ó. Você vai encontrando vários tipos de fonte. Porém, essas fontes aqui, para você ter elas desbloqueadas, você precisa estar no PRO. Aí, você precisa pagar 2 e pouco. Na verdade, eu acho que eu paguei 1,99 e eu consegui liberar todas essas fontes. Eu acho que super compensa você pagar para liberar o PRO. Mas, vamos voltar aqui. Agora, eu vou fazer um texto aqui de bom dia. De bom dia, boa noite. Não, eu vou fazer de bom dia mesmo. Está de noite, mas eu vou fazer de bom dia. E aí, você coloca o texto em cima e embaixo vai aparecendo as opções para você. Agora, eu vou escolher alguma fonte aqui que eu ache bonitinha. Essa aqui, que eu gosto muito. E é só você copiar essa fonte e ir lá para o seu Instagram e abrir os seus Stories para você gravar uns Stories. Aqui, a gente já está dentro do Instagram e eu vou tentar gravar uns Stories aqui, inclusive com o meu filtro. Eu tenho vários filtros lá no Instagram e segue lá para você usar os meus filtros. Eu vou gravar aqui a minha Ring Line, que eu adorei esse filtro com o efeito da Ring Line. Eu acho que fica muito bonito. E agora, eu vou vir aqui no asinho e vou colar essa fonte que eu copiei. Tá vendo? Aí, agora é só direcionar aqui para onde eu quero. E eu vou tentar copiar ela de novo aqui para dar um efeito de sombreamento. Então, eu vou lá no asinho, coloco colar e agora eu vou escolher a cor. Eu vou escolher uma cor que tenha a ver ali com o fundo dos Stories. No caso, vai ser uma cor preta. Escolhido, agora é só eu colocar aqui por cima, né? Colocar bonitinho aqui, ó, por cima. E pronto. Já dava para eu fazer assim um bom dia e colocar umas outras coisinhas aqui, que já ia ficar super diferente. Eu tenho certeza que não é muitas pessoas que tem. Bom, agora vamos voltar para o aplicativo e a gente vai nesses bonequinhos aqui para eu te mostrar como que você pode fazer também uns Stories usando ele. Você vem aqui, ó, eu vou copiar esse homenzinho aqui atirando. Copia a arte e agora a gente vai voltar lá para os Stories do Instagram. Cheguei aqui nos Stories. Vou fazer uns Stories aqui super rápido gravando o meu computador. Só a nível de demonstração para vocês, tá? Então, eu vou gravar esses Stories aqui. Pronto. Agora a gente vai editar ele. Vai aqui nos Stickers e vamos procurar essa opção aqui dessa câmerazinha para tirar uma foto. Eu vou tirar uma foto como se eu tivesse assustada. Então, vamos lá. Tirei a foto. E agora clico em cima para aparecer a bordinha. Aí eu escolho um cantinho aqui para colocar essa foto. Vou em cima no asinho e colo o bonequinho. Que homem bravo, gente. Eu sou muito palhaça. Eu fico rindo dessas palhaçadas sozinha aqui em casa. E aí eu vou, coloco ele no tamanho que eu quero e vou mudar a cor dele também. Porque ele está muito bravo. Ele não pode ser branco da paz. Eu vou colocar um preto nele aqui como se ele estivesse atirando em mim. Pronto. E agora é só pegar e postar isso daqui. Tem várias coisas que dá para você fazer. Então, explora bastante esse app que eu estou te indicando. Que você vai ver que dá para fazer várias coisas legais. O que eu te mostrei aqui foi só um pedacinho do que dá para você fazer com esse aplicativo. Ele tem várias fontes. Mais de 50 fontes, como eu te mostrei. Claro, para você conseguir esse tanto de fontes, aí você precisa pagar pelo aplicativo. Mas, gente, ele custa R$2,00, como eu falei para você. E também, além de fontes diferentes, você vai ter o quê? Você vai ter aqueles bichinhos, aquelas decorações. Gente, se você tiver imaginação, dá para você fazer muita coisa usando este aplicativo. Espero que você tenha gostado da dica. Se gostou, não esquece de deixar seu like aqui embaixo. Vai aparecer outros vídeos aqui para você. Eu vou ficando por aqui. Cheiro da loja e até a próxima.